E está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. Finalmente a série mais esperada de todos os tempos chegou, está acontecendo galera, mas será que atendeu as expectativas? Eu tive acesso aos dois primeiros episódios de Os Anéis de Poder uma semana antes da estreia e também pude assisti-los novamente na Premiere Mundial em Londres. Então vou passar as minhas primeiras impressões sobre esses episódios sem spoiler. Não é novidade para ninguém que eu tenho falado que essa é a maior série de todos os tempos. E eu dito isso por conta dos números exorbitantes da série. Então é um fato mesmo. Mas será que souberam utilizar bem todo esse investimento? Será que fugiram muito do que Tolkien escreveu? Será que a série trouxe de volta a Terra-média as telas? Com base apenas nos trailers, os haters têm torcido para a série flopar. Será? Como eu disse anteriormente, eu tive acesso aos dois primeiros episódios uma semana antes da estreia e pude assisti-los quatro vezes. Eu também fui convidado para a Premiere Mundial em Londres e assisti a esses episódios no cinema. Foi uma experiência incrível e em breve eu soltarei um vídeo aqui no canal dessa experiência fantástica. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Então vamos às minhas primeiras impressões. Obviamente, sem spoilers. Primeiramente, eu quero dizer que eu acertei muita coisa nas análises dos teasers, dos trailers. Outras eu passei raspando. Em relação ao enredo, posso dizer que respeitaram muito a obra de Tolkien, mas como é uma adaptação feita não só para o fandom, mas também para o público geral que não leu nada de Tolkien, tem algumas mudanças. São pequenas mudanças envolvendo principalmente Finrod Felagund e Galadriel, mas que achei até necessárias para explicar o objetivo de Galadriel e por que ela está tão obcecada em encontrar o mal, ou mais especificamente Sauron. Isso a gente já viu nos trailers, ela falando até que tomou para si a missão de seu irmão Finrod, mas nesses episódios isso tudo é explicado melhor e eu achei que ficou bom, a amizade dos dois irmãos é muito bonita. Também podemos sentir já de cara a compressão da linha do tempo, alguns personagens e cidades existindo ao mesmo tempo, mas também ficou muito natural. Até agora todas as motivações e espaços que Tolkien não explicou foram maravilhosamente desenvolvidos na série. Todas as sacadas foram muito inteligentes. Exemplos, Tolkien não explica como foi criada a amizade entre Eregion e Khazadon, como Celebrimbor se tornou tão amigo dos anãos a ponto de forjarem tantas coisas juntos e de se tornar o melhor amigo do anão Narvi. Não temos muitos detalhes de como era o relacionamento de Elrond com Galadriel, que se tornou a sua sogra posteriormente, nem como eram os relacionamentos entre todos esses elfos como Gil-galad, Galadriel, Kirdan, Celebrimbor, Elrond e etc. Todos eles chegaram a morar por um bom tempo no mesmo lugar, em Lindon. E a série mostra tudo isso, todo esse enredo de forma genial. Todos os arcos estão bem feitos até agora e estão divididos por regiões do mapa da Terra-média. Então as cenas vão intercalando entre um local e outro da Terra-média. Lindon está lindo mesmo, nosso querido Gil-galudão está majestoso. Benjamin Walker arrebentou, inclusive eu conversei um bom tempo com ele em Londres, é casado com uma brasileira e fala português também. Mas isso é um assunto para outro vídeo, eu conversei muito tempo com quase todos os atores da série. Mas no primeiro episódio eu odiei Elrond e Gil-galad. Na verdade todo elfo é injusto com Galadriel, mas esse Hans com eles é só no primeiro episódio, depois eles se convertem e está tudo certo. As cenas dos pés peludos estão muito bonitinhas, ficou muito bom o enredo deles, de como funcionava a comunidade nômade e a organização deles. O estilo cômico dos hobbits foi mantido e também a simplicidade. Tirou a minha má impressão de que eles estavam exageradamente sujos nos trailers. Dentro do contexto floresta, eles estão naturais e não tão sujos. Temos a cena completa do estranho, era uma das cenas que eu já tinha assistido em maio, mas essas cenas deixam ele mais misterioso ainda. Falando nisso, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Já deixa um joinha aí, para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? O arco de Elrond dura em quarto e guiça, é muito bom. Tem um pouco de humor sim, mas não se preocupem, não descaracteriza os anãos. Na verdade, eles estão bem no estilo de anãos que esperávamos, brutos e rústicos como a rocha. Acredito que o Azaghal do Jovem Nerd vai amar tudo sobre os anãos da série. Também temos mais um pouco de Khazadun, que está espetacular. Agora o enredo que eu gostei muito, por mais que seja o menos canônico de todos, é o de Arondir e Bronon. Ficou muito bom mesmo, faz muito sentido a missão dos elfos naquela região e a história daquele povo. Temos algumas cenas de suspense que dão um susto, com certeza foi coisa do J.A. Bayona que dirigiu esses dois primeiros episódios. Também temos nesses episódios o encontro completo de Galadriel e Halbrand. Ainda não explica nada do Halbrand, mas são cenas bem molhadas, literalmente. Então em relação ao enredo, a história mesmo, eu amei. Me sinto novamente na Terra-média, um pouco mais nova e esplêndida, mas ainda Terra-média. Eu daria nota 10 para esses episódios no quesito enredo. Lembrando que eu não sou um especialista de cinema ou TV, sou apenas um fã e estudioso de Tolkien em sua obra. E claro, um apreciador intenso da sétima arte. Parecia o palestrinha do choque de cultura agora, né? Falando em audiovisual, ultrapassa qualquer série produzida até agora. E eu assisti os dois primeiros episódios de House of the Dragon. Existe um abismo bem grande entre as duas séries nesse quesito. E eu vou mais longe, a série está no nível audiovisual de filmes 2023 pra frente. Mas como assim? Não temos ainda filmes de 2023 pra assistir? Pois é, então é algo nunca visto antes. A fotografia está surreal, paisagens lindas, CGI de alto nível. A trilha sonora está impecável. Bear McCreery arrebentou, ficou épico, nota 10 para o audiovisual. Pra finalizar, vamos aos pontos negativos. Eu não curti ainda o personagem Pio, não me convenceu, parece um adolescente meio chato. Ainda não vemos a importância dele na série. Claro que isso pode mudar, mas por enquanto, não curti. O arco de Galadriel e Halibrand. Achei bem ok. Galadriel sozinha está perfeita, mas o Halibrand eu achei muito insoso. Um personagem bem ok mesmo, pelo menos nesses episódios. E o que mais me decepcionou por enquanto, foi o efeito prático de um orc. Como eu já falei aqui no canal, os produtores optaram por próteses e não CGI, a criação dos orcs da série. Mas o orc que aparece nesses episódios, eu achei o rosto dele bem fake. Parece uma máscara de Halloween assim, sabe? Tipo, bem emborrachada. Eu acredito que só esse orc que está fake assim, porque já vimos imagens de outros orcs em outras cenas que estão muito boas. Resumindo, na minha opinião, os anéis de poder está entregando acima do esperado, que me fez chorar, me fez rir, me deixou de boca aberta e também me deu um leve susto. Está emocionante e impactante. Tudo isso em apenas dois episódios. O segundo episódio acaba exatamente a um momento que faz com que fiquemos ansiosos pelo terceiro episódio. E para quem está preocupado com algumas fake news aí da série, até agora você pode assistir com a sua família tranquilamente. Nada de violência extrema, nem nudez, nem nada do tipo. Apenas um suspense de leve mesmo. Exatamente como os showrunners falaram na entrevista para a Vanity Fair. Patrick McKay disse que o objetivo foi, abre aspas, fazer um programa para todo mundo, para crianças de 11, 12 e 13, ainda que às vezes elas precisem tapar os olhos e ficar um pouco assustador. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Escrevam nos comentários o que vocês acharam das minhas impressões, se criei mais expectativas ou não. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon ou Submarino. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.